Uma ação integrada de órgãos federais está resgatando trabalhadores em situação de escravidão no campo e nas cidades brasileiras. É a Operação Resgate, que já realizou 64 fiscalizações em 5 regiões do país. Trabalho forçado, jornada tão intensa que pode causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Esta é a definição do crime de trabalho análogo à escravidão que está no Código Penal Brasileiro. E quando é cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena é agravada. Para combater este tipo de prática no país, a Operação Resgate, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério da Economia, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, já libertou 110 pessoas em áreas rurais e urbanas de todo o país. Desses 110, dois adolescentes, homens, mulheres, indígenas, idosos, inclusive pessoas com deficiência. A Operação Resgate também encontrou irregularidades nas relações de trabalho e vai garantir o recebimento de quase 500 mil reais em indenizações trabalhistas. Encontramos 486 pessoas, 486 trabalhadores, sem o devido registro em carteira de trabalho e foram lavrados mais de 360 autos de inflação. Todos os 110 trabalhadores flagrados em situação de escravidão vão receber três parcelas do Seguro Desemprego Especial.